Hoje eu tô feliz, tô me sentindo bem Encontrei mil valores, eu não sou mais refém Pra que ter uma se eu posso ter cem? O papel é tu, ninguém ama ninguém Nada é pra sempre, eu sou prova disso Fui moleque bom e ela brincou comigo Aê, é o Sidor e caralho, é o mais bravo Quem mais demais chora mesmo, sabe que eu sou seu tormento Vai provar do seu veneno, cê deixou de saco cheio Vou zaziar por falta de respeito, vou rodar o mundo inteiro A culpa é sua, cê mata no peito Cansado de amor, focando o dinheiro Nada é pra sempre, eu sou prova disso Fui moleque bom e ela brincou comigo Aê, é o Sidor e caralho, é o mais bravo Fui moleque bom e eu tomou o casal Eu vou ter, pra ecoada Oflipo, arlo e eropa cachorrada Eu vou ter, pra ecoada Offlo, arlo e eropa cachorrada Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma